Olha, é tão segunda parte que eu não vou nem trocar de roupa, né? Vou gravar logo em seguida, porque eu não sou bobo nem nada, né? Mas essa daqui é a continuação do vídeo do Grammy lá atrás. Não sei que dia que saiu. Aliás, sei o dia que saiu, mas eu não sei quando vai sair este vídeo. Mas eu já vou gravar logo em seguida, porque a coisa daqui tá na ponta da agulha. Antes de tudo, meu nome é Marcos, esse é o Lenda Ribalta. Se inscrevam no canal, compartilhem, ativem o sininho. Curta um vídeo, mande pro seu amigo de audiovisual que gosta disso daqui. Mas então vamos lá falar e o vídeo de hoje vocês já sabem qual que vai ser. O vídeo de hoje não, né? A temática desse segundo vídeo da continuação vai ser sobre o Super Bowl, né? Porque nada mais natural, né? Os dois estão totalmente conectados entre um e outro. Então vamos conversar de uma tacada só, vamos lá? Então, o Super Bowl diferente do Grammy já é feito no lugar aberto. E cada ano muda de lugar e aquele negócio muda as pessoas que vão se apresentar, mudam o palco, muda tudo. Mas esse ano teve que mudar muito mais coisa do que os anos anteriores, né? Por quê? O Super Bowl normalmente, pra quem não sabe, né? É uma premiação... é uma premiação ao outro, né? A gente não tá falando do Grammy agora. É uma apresentação que acontece no intervalo entre um jogo da final do jogo de futebol americano, das ligas americanas. E é o intervalo, pra quem não sabe, o mais caro do mundo. Cada minuto do intervalo do Super Bowl custa em média de 3 milhões a 3 milhões e meio o minuto. E dura em média de 20 a 25 minutos o intervalo. E nesse intervalo, desde a década de 80, com a apresentação do Michael Jackson, virou isso e evoluiu. Eu acho que é da década de 80. O Michael Jackson fez o que fez e tornou o intervalo do Super Bowl nesse grande espetáculo que ele é hoje. Normalmente, o Super Bowl, o que que acontece? Nesses 20 minutos, eu não sei se isso foi menos ou foi mais anteriormente, eu não sei se são exatamente 20 minutos. Mas o que eu sei é que é o seguinte, pegando a deixa do vídeo do Grammy, o intervalo do Super Bowl é usado pra fazer propaganda, né? Já que cada minuto do intervalo vale na média de 3 milhões, por que não usar isso daí pra tentar faturar alguma coisa ou vender algum produto? Que é o que acontece, né? Quantas vezes você já não viu no dia seguinte do Super Bowl um monte de trailer de filme saindo, um monte de produto sendo lançado. E, além de tudo, a própria performance do artista que tá no intervalo do Super Bowl, né? E nesse ano de 2021 foi a apresentação do The Weeknd, que muita gente gostou, muita gente não gostou, disse que achou muito parada. Foi muito sem graça comparando com os outros anos e eu acho que essas pessoas estão totalmente equivocadas. Foi ótimo a apresentação dele, vocês que são chatos, não sabem o que querem dar vida e estão achando que não tá acontecendo nada. 2020.1 tá aí pra provar que, né, pandemia não dá pra gente ficar achando que dá pra fazer tudo normal como a gente fazia antes. Pelo menos não até isso tudo passar. E o que que acontece? Assim como no Grammy, eu preciso de um cenário, por exemplo, né, no Super Bowl. Eu não sei se vocês já viram, mas eu vou colocar aqui do ladinho pra vocês verem um vídeo. Você consegue ver esses vídeos na internet. Uma apresentação do Super Bowl, normalmente, ele tem que ser montado. É uma apresentação que dura na faixa de 12 a 14 minutos. Ela tem que ser montada, toda uma estrutura pra essa apresentação, na média de 5 a 7 minutos, mais ou menos. Como que você monta uma estrutura, por exemplo, do tamanho do que foi construído pra Madonna, onde você não é só um cenário. Você tem cenografia, iluminação, som, tudo tem que estar sincronizado. São várias estruturas diferentes, mais os dançarinos, mais as pessoas técnicas que tem que estar ali naquele momento. Então, são na média de 100 a 150 pessoas que estão trabalhando ao mesmo tempo pra montar aquele cenário e aquela apresentação de 12 minutos. Então, o papel do... Acredito que aí não seria só um cenógrafo, seria um cenógrafo junto com o técnico de produção e as outras áreas correlatas, né, iluminação, som, não é difícil. O cenógrafo, ele vai ter que fazer o cenário dele junto com as exigências da Madonna, que, por exemplo, eu vou pegar o dela aqui. É o último vídeo que eu vi de como que foi feita a montagem. Mas você tem ali na faixa, sei lá, de uma 100 a 150 pessoas fazendo a montagem daquilo. Porque não é só o palco. É o palco, é a estrutura em volta que precisa acontecer e o teatro... O teatro. O estágio tá todo correndo pra resolver e fazer essa montagem. Mas como que eu vou fazer uma apresentação dessa em 2021? Porque em 2020 não tava no auge. Já existia... Já existia o... O micróbio dos infernos, mas ainda não havia sido declarado pela OMS Pandemia, né? Então, ela aconteceu normalmente, como aconteceria sempre. E eu não lembro de quem foi a apresentação. Ah, lembro. Foi da Jennifer Lopes com a Shakira. Que, inclusive, foi incrível. E você tem na faixa de 150 pessoas montando o cenário em 6 minutos. Acontece uma apresentação. E depois você tem a desmontagem em 10 minutos. Mais ou menos. 10 a 15 minutos. Não, acho que menos. 10 a uns 10 minutos. Por que você tem esse tempo limitado? Porque é um intervalo, né? O jogo tá acontecendo antes, o intervalo e o jogo depois. E ao vivo tá passando na televisão. E é o programa mais assistido todo ano. Na faixa de 100 a 150 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo ao redor do mundo inteiro. Existem recordes pra mais. Existem quantidades pra menos. Mas, normalmente, tá ali na faixa dos 130 milhões, 140 milhões de pessoas assistindo ao vivo o programa. Então, eu vou precisar, no caso, por exemplo, do próprio Super Bowl, um cenário montado com um fluxograma gigantesco, né? Onde eu vou ter que ter uma ordem de instalação de todas as disciplinas, né? Que são os portuguesa, matemática, não é brincadeira. Que vai ter que ser iluminação, som, como todos vão ter que entrar. A ordem que eles vão ter que entrar. Onde eles vão ter que ser montados. E em qual tempo, normalmente, o mais rápido possível, né? Por quê? A montagem de um interfere na montagem do outro, que interfere na apresentação. Se aquilo não for montado em 5 minutos, a apresentação não acontece. Se aquilo não for montado em 5 minutos, corre isso de atrasar a apresentação, atrasar os comerciais que vão passar nesse meio tempo. Porque enquanto estão montando, tá passando o trailer de um filme, tá passando o trailer da Pepsi, tá passando um comercial X. Então, você tem um tempo cronometrado pra que tudo isso daí esteja acontecendo. E o papel do cenógrafo vai ser exatamente esse. Ou do coordenador da produção, né? Onde ele vai ter que ter tudo cronometrado. Como a estrutura do cenário vai ter que ser montada pra que ela se encaixe. Perfeitamente com as outras disciplinas, no tempo hábil pra que aquilo aconteça. Então, existe uma ordem pra que isso seja montado. Pra que a apresentação aconteça e pra isso que seja desmontado. Porque não é um palco pequeno. É um palco grande, né? A apresentação da própria Madonna era um palco do tamanho de um palco normal de show dela. Da Shakira e da Jennifer Lopes também. Você tem coisas acontecendo no palco. É um palco mecanizado, onde você tem elevações. Fora tudo isso, você tem a quantidade aí de mais 100, 150 pessoas participando da apresentação em si. Mas esse ano não dá pra fazer isso. Então, o que todo mundo reclamou, dizendo que foi tudo muito parado. Primeiro que o cenário já tava montado. Nesse momento em que você coloca um cenário pré-montado antes da apresentação, em um lugar específico, onde ninguém vai precisar estar ali, a não ser de quem está se apresentando. Você já ganha... Ganha não, né? Você perde. E isso, nesse caso, é bom. Aglomeração. Então, você não vai precisar, por exemplo, deslocar 150 pessoas pra fazer uma montagem de um palco em 5 minutos. O palco já vai estar montado. Você só vai precisar das pessoas que participam estando ali. Então, você... E no caso ali da montagem do próprio cenário do The Weekend, você só vai precisar da estrutura montada, com cenógrafo, 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 técnico, todas as disciplinas já montadas. E depois vem só a execução da apresentação. Que, inclusive, é muito parecida com aquela que teve aqui no Brasil. A qualquer momento, eu achava que ia tocar Garota de Ipanema e aparecer a Gisele Binti andando ali naquele cenário, passando lá embaixo, desfilando, que é uma maravilha, aquele cenário todo parecido com a da cidade do Rio de Janeiro. Só quem viveu sabe. Mas a apresentação em si, você não precisa de ninguém. Você não precisa fazer uma montagem. Você não precisa fazer uma desmontagem. Você não vai ter o trabalho de ter que fazer tudo isso. E depois, óbvio, tem a cena que ele desce lá pra baixo. Graças a Deus que ele tá descendo lá pra baixo, que ele não tá descendo pra cima. E lá acontece a apresentação sem cenário nenhum. Só com a quantidade de pessoas que estão com os dançarinos, né? Então, você tem uma diferença muito grande? Pode ser que seja uma apresentação muito parada? Depende. Ali não tinha um público gigantesco em volta, dançando, igual acontecia nos outros anos. Mas, ainda assim, pela quantidade de músicas, o cenário que ele montou dentro daquele cenário grande, do cenário todo, trouxe uma dinâmica diferente pro palco. Bom, mas, ainda assim, eu acho que, acima de tudo da gente cobrar que isso daí foi muito parado, foi um ano atípico. Eu aceito, pelo menos, e eu gostei muito do que foi feito. Porque, querendo ou não, aqui o Dali foi um investimento praticamente todo The Weekend, né? A gente coloca em reais, pra ficar parecendo maior, porque o dólar tá a 7 reais, coloca. Mas foram gastados ali quase mais de 30 milhões de reais no cenário. Isso parte do dinheiro investido pelo próprio cantor, né? Que ele é subsidiado pelos patrocinadores, mas, ainda assim, ele gasta uma parte do próprio bolso. Que é a mesma coisa do Guemi. Então, ali eu tenho um conjunto que eu acho que foi bem entregue. Agora, vamos ver como é que vai esse ano que veio, né? Se a gente ainda vai estar nessa situação de bosta. Espero que não, mas acredito que sim. Melhor não criar expectativas, porque 2020 e 2021 veio pra quê? Pra mostrar que a gente não pode criar expectativa nenhuma, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha trazido algumas informações legais. Que vocês tenham gostado, porque a gente tá aqui pra falar de cenografia. Mas dá pra gente falar de cenografia de um jeito um pouquinho diferente. Com alguns exemplos diferentes. Por mais que diferente e atrasado quase um mês. Porque o Grammy... O Grammy... O Super Bowl aconteceu no começo do mês passado. Mas tudo bem. No mês passado, torcendo pra que esse vídeo saia em março ainda, né? Mas é isso aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo. Deixe suas sugestões. Curtam o vídeo. Compartilhe com quem pode gostar. E é isso aí mesmo, gente. Obrigado. Beijos. Tchau. 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 Tchau.